galera negócio é o seguinte estamos de volta aqui no mapa campina das missões map no rio grande do sul hoje para trazer para vocês o episódio de número 26 e finalmente tio andrade finalmente chegou a nossa nova a nossa tão esperada a nossa nova new home né tio o louco já chegou só não vê as plataformas ainda que vão trazer depois mas a máquina já chegou quer dizer chegou e não chegou tá mais ou menos né não chegou o rapaz ficou com vergonha de ligar por causa do horário para dizer não incomodar e largou lá na saída lá em cima para buscar a longe até o pessoal às vezes que tá meio perdido aí na nossa série assim a teve maquinário que veio lá do mato grosso que para fazenda e essa também vendo mato grosso né andrade que nós fizemos né esperamos as máquinas baixinha nós não mesmo que eu não tenho nada aqui é só a tristeza e as contas para pagar as contas para pagar o patrão também tem dívida não se preocupa tem mais e aí que que nós fez já foi a massa né e a de onde ele foi embora foi uma milha que fizeram aí as máquinas as máquinas boas maior né mais fortes como tá aumentando né então falando em máquina maior né até falando em máquina maior ontem nós trabalhamos com umas máquinas florestal gigantesca e tio só uma dúvida para a gente ir lá buscar como é que nós temos que ir para lá tipo é já tem um meio transporte pronto aí como é que é lá ó ó lá como é que você vai que nome que não que você vai pôr na sua caminhonete eu eu tenho um monte de nome no apelidinho lá na minha esposa e meus irmãos eu vou fazer o seguinte eu pedi para o pessoal de casa dá uma ajuda qual que pode ser o nome da minha caminhonete comenta aí pesado não vai ter hashtag agora no começo do vídeo mas vai ter o nome da caminhonete com a capricha aí e eu digo tio você quer dirigir minha caminhonete eu pode dirigir ela eu vou então vamos lá então buscar uma máquina nova eu vou ter que passar no posto em papão ai 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 ou falando nisso nós temos que passar na oficina também é mas sim eu acho vamos fazer o seguinte vamos pegar depois deixar a outra caminhonete né para os trabalhos da fazenda e vamos pôr essa equipada encostada nela para eu dar uma arrumada né suspensão tudo a gente só trabalha né exato agora agora tio que nós comentamos da questão do Mato Grosso aquela aquela fazenda que vai vir a a máquina possivelmente amanhã a gente vai fazer o Andrade já fez né mas tipo vamos fazer aqui para o canal apresentação desse mapa do Mato Grosso para pesado conhecer um pouco melhor porque a gente foi para lá viajar a gente foi buscar aquela vez o T7 só que a gente não deu um foco assim no mapa e sim no maquinário né exatamente a gente não mostrou né aliás eu nem falou direito né mas só deu mais ou menos uma mostrada aí teve um vídeo que a gente fez agora poucos dias né que foi o do aniversário do meu pai se não me engano foi domingo né tio isso foi esse vídeo que eu tô comentando do aniversário do seu pai nós também não falamos nada também né das duas vezes que nós foi lá nós não falou nada sobre a fazenda né mostrou nada barracões e eu acho que que seria bom tio também mostrar para vocês aí um pouquinho do mapa né e que lá pesada lá é o esquema é bruto não é tipo a digamos que o nosso pequeno porto nesse aqui lá já é um negócio né tio mas não é tem até tem máquina no médio porte alguns lá né tio tem tem um comecinho lá né porque lá é meio que várias né fazendo deixa eu descer aqui como vai se ter cega pegar uma mangueira aí tio e aí nós temos que pegar para ir lá buscar o o caminhão lá no fio e se capta vamo foi foi você consegue encher ele por fora é ué aí aí ó essa cara 706 conta hein o louco como é que é para encher o tanque da na bruta aí ó falando isso mas tem que levar esse tipo a lavagem cara meu Deus tá brava comigo tá lá com o trator calma gente vamos fazer uma limpeza vamos fazer uma geral que agora nós estamos no mês de setembro né tio e aí depois que nós plantar o arroz aí nós vamos dar uma geral nos maquinário em tudo né tio olha o cavalo aí ó até o cavalo tá aí eu não preciso atenção atenção esses vizinhos ali 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 ó olha o cavalo do centro do asfalto cara até o Andrade agora que você falou da questão dos maquinários que acontece quando a gente chegou aquela vez aqui não foi feito a revisão de nada a gente precisava trabalhar do jeito que tava porque nós tava sem condição para fazer essa revisão né cara tipo tudo é caro não tinha que fazer não e nós estamos com pouco dinheiro né porque ó vocês podem ver lá que pagou uns trem pagou a licença lá ó sobrou 70 e pouco só que assim não patrão o patrão tá feio da foto não tá né vai daquelas coisas tudo com o tempo vai crescendo e vai aumentando tudo que é pequeno não é uma coisa que não eu vou falar não que o cristo vai me bater se eu falar até apesar de pedir a parte da do arrendamento onde você estava abrindo lá os campos rapaziada não terminou a serviço ainda tá em breve lá vai terminar nós temos aqui hoje buscar a máquina nova que os homens estão esperando lá né né vou deixar ali você vai você vai querer ir na caminhonete ou você vai querer no caminhão acho que eu vou eu vou comprar a caminhonete eu tenho que levar igual não adianta eu deixar aqui e eu vou meio que fazer a frente aqui é melhor deixa eu assistir deixou pouco esse caminhão lembrou que eu tive que colocar minha para ti final de semana né cara o louco é meu oi oi que vacilo cara tá ligado o cabo que vai virar na ventoinha sim ele tem tipo uma trava para não soltar o fio né isso eu não sei porque caramba que aquele aquela trava tava solta né e não ligou por causa daquilo lá cara tipo quase que ferro sorte que eu tava na hora de polícia que eu tô na hora que eu estacionei nunca mais na vida né cara nunca mais não era para se engraçado que hoje aconteceu com o meu pai aí aconteceu também é aconteceu só que do meu pai não tem aquela mangueira que volta do retorno ali de baixo e tudo alternador ali do alternador do radiador ali lá embaixo então cara lá soltou a presilha aí esse cavalo solta ali rapaz mas esses cavalos meu não para mais no pasto não o pastão mais prefere ficar na terra cavalo que é tudo passear cara cansaram dessa vida de cavalo difícil que eles querem ter vida boa é uma beijada não tá trazer aí o louco que é isso lá ele gente não vê esse o caminhão nossa agora que eu vi eu tava com o Google Chrome aberto enquanto jogava parabéns ainda bem que tem memória senão dá bem né eu tô chorando galera que não sabe ele é um benção nossa esse lá ele come memória igual eu quando era gordinho comi um monte de chocolate cara meu Deus do céu Oi eu comia chocolate em tio era viciado eu era eu quando era mais novo cara uma caixa de chocolate era pouco não eu acho que eu nem vou entrar lá sabe por quê vai ficar ruim fazer a manobra ruim eu acho que eu vou deixar um sei lá buscar ela para galera já ver aqui eu já vou arrumando caminhão para não descarregar eu vou deixar então F300 aqui mesmo é deixa eu só ligar piscar alerta que né tá perto do asfalto aqui né que vai que o som vai virar aqui né não pois é vou caminhando ali mesmo lá buscar a rapaziada a Andrade uma coisa eu não lembro essa versão dessa máquina que a gente pegou ela tem aqueles opcional de colocar os vidros pretos assim tipo o filme essas coisas não lembro cara tem só que assim você essa daí eles mandaram sim prona né aí você vai ter de arrumar você pode ver até que ela veio com os pneus finos né ela veio com um pneu transporte aí depois vai com tudinho aqui a rapaziada nossa nova tx 590 até comida com o meu boné hoje eu tô usando o boné da neurônica mas pesada por mera coincidência porque esse vídeo eu tô gravando no mesmo dia que a gente fez os anúncios lá no Instagram então bateu tipo ele combinou com a máquina né tipo foi a fome com a vontade de comer né Eita já enrosquei aqui a máquina será que vamos botar uma de frente mesmo de frente mesmo e xzinha essa daqui até agora sim vou soltar hashtag mas nada igual Andrade falou por enquanto ela tá simplona e tudo mais se vocês querem que a gente pega e dá aquela tu nada nela coloca a hashtag qualifica só para a gente saber quem quer que nós qualifica ela porque hoje nós estamos fazendo a busca dela para ver lá do Mato Grosso e eu achei ela bem inteirinha o cara ontem vai servir a conta pode ir pode ir pode ir até ela encaixar aqui dentro da vaga pode ir e aí pode ser forçou aí acho que vai ser agora só perto aí pronto não ficou tão assim só que vai aguentar pode desligar ela vê se vai aguentar e vai empinar o teu caminhão tio vamos ver que galera pode acontecer o acidente não vou deixar o piscar aí eita começou a cair lá atrás mas é forte esse caminhão cara tá correndo ela caiu 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 a parte traseira eu acho que vai ter de com essa máquina se brincar e andando hein será que tem problema será que a nossa prancha não vai dar ruim aqui eu vou tentar essa prancha tá estreita é pode pode eu acho que já pode tirar e nós vamos levar a caminhonete embora e vai ter de rodando na a máquina é que vai dar ruim galera né eu já deu ruim eu só eu só vou eu vou mandar uma foto para os caras do Mato Grosso lá só para eles verem a tramói que não é fez aqui ó ó deu ruim hein eu só vou mandar uma foto dos caras do Mato Grosso só para mostrar lá para eles lá como é que tá nossa máquina aqui tá vou tirar aqui para mandar para eles aqui e realmente é muito largo né tio ali ó os eixos não cabe nem que eu acho que não tem que comprar uma outra prancha futuramente vai eu acho que vai fazer mesmo vai ter que vai fazer o avô o seguinte então eu vou eu vou deixar a minha 350 para dentro da cerca ali só por causa de ninguém mexer sabe não é fecha a cerca não mas leva ela mas leva ela na prancha e isso nós vai na coletadeira rodando de um caminhão nessa coletadeira aí ele já chega de raiva nossa um viajando mas tem um caminhão prancha eu pensando em gelar aqui não viajei na maionese agora tipo não mas é porque eu não era para nós nem fazer isso era para o trem tudo certinho bonitinho né mas eu vou dar um jeito de arrumar não calculamos isso esse detalhe não mas acontece né vamos lá agora acho agora vai né deixa eu ver agora sim pode vir agora vai sim só vou devagarzinho que eu tô no teclado não esqueci de parar o controle de novo vamos lá o arrasou a mim esquece de parar aí aprendeu será tenta passar de novo aí deixa eu descer e prende de novo só por teste só por que vai segurar o caminhonetona bruta posso deixar oxe tá enviasado negócio é por causa que tá inclinado aqui rapaz é normal é normal isso é é para mim se vir aqui tem que ter força exagerar não velho eu vou deixar o pisca-alerta ligado aí tio não não dá problema para lá e o que massa essa máquina nova aqui ó e aqui na máquina o que aí no caminhão escolha mas tio por mim por mim pode ser na máquina mesmo bem de boa então eu vou escoltando você você vai pegar na frente beleza vamos nada então igual diz o outro aí deixa eu só ativar meu rude aqui que eu tinha tava tirando uma foto da máquina aqui ó vamos para as partes tio vou ligar o farol aí pelo menos uma luzinha abaixo para ir no asfalto que tu tá ligado como é que é o esquema ainda lá vai o marco descendo a da maneira é para cá mesmo é né deixa eu ver é o carro espera aí cara mas carrinha trivinho eu vou acelerar o que eu consigo aqui sim eita eita que foi isso a lateral a escada a escada e não né eu não lembrei da escada tio nossa eu vacilei agora deixa mas o cara é bom que o cara nem começou para brigar né ainda bem né então na minha cabeça tio esse cara tava levantado era para mim era o certo né eu vou fazer o que só um pouquinho para acostamento aí é um problema técnico problemas técnicos problemas de barbarice isso acontece 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 mas assim o que é uma gameplay sem um acidente do andrade ou do família não tem barbeiragem não tem like né cara cara eu tô vendo eu tô vendo esse carrinho amarelinho atrás de você aí ele tá muito atribuído eu vou passar para o rito direito com o braço parece o carrinho do Mr. Bean isso aqui é largado né nossa o Mr. Bean quando eu era viciado no Mr. Bean cara nossa quase atropelei o Renanzinho aqui rapaz coitado do bichinho agora na ponte que vai dar bem acho que não não posso passar por cima da ponte e aí o homem da vã preta será que tá indo atraído o GL para cobrar ele tá será e ainda vai ter que marcar o GL nos comentários arroba GL aí pesado ai 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 vamos ter que limpar essa parte GL tu se cuide que tu ainda tá aqui cara chato esse carinho aqui rapaz homem do céu será que acharam o GL agora eu acho que foram atrás dele aquele dia que nós tava fazendo a live né o pessoal tava atrás dele o cara da vã preta onde ele e o cara da vã preta tava junto quem tá assistindo até aqui vai ali nos comentários pesado e marca o arroba do canal do GL aí para ele ver que os homens estão atrás dele até aqui GL do céu não é possível que os homens estão querendo te pegar até aqui no Rio Grande aí é isso é o é o dono do banco hein é o dono do banco é o dono do banco tá atrás dele meu Deus do céu será que vai aqui nos dias nós também colar 70 quilômetros hoje hoje quando isso acontecer não vai para o Mato Grosso tá né pega e sobe daqui a gente tá lá vai para o outro mapa tá eu pensou se fosse assim na vida real né cara nossa a catarmos chinelo aqui no chão pesado que o tempo aqui no Rio Grande tá bem estranho você viu a foto com o timonete uma parte dela tá fazendo oito grau e outro 32 não existe não muito estranho o clima do Rio Grande do Sul cara olha cara que engraçado a mesma propaganda que apareceu no banner ali foi a mesma que apareceu lá no Huda engraçado mano temos que mandar um abração para o Huda ele tá fazendo um gameplay muito brava no mapa fez uma série já trolou ele né trolamos o Huda mano o Huda ele mandou um salve para nós lá então agradecer o pessoal que veio também pelo Huda aí ó a barbeira esse aí mas ô Huda valeu mesmo cara tamo junto valeu e que o Andrade caprichou demais no mapa e as garantias do Huda tá muito massa também eu tô gostando pariu ele arrumou as máquinas tudo pôs na barra de corda agora acabou acabou o problema é só ser feliz nós ajudamos o homem ele veio o Fabinho aquelas tuas máquinas tá meio estranho ele chegou assim no rádio e falou foi colher lá Fabinho não queria andar máquina aquele jeito que ocorreu da falta ligado eu peguei e falei ô Huda não se preocupe que o tio Andrade vai te ajudar eu Andrade foi lá mandou os links né mandou para dar as barras de corte lá aí só vai só foi né só alegria agora só alegria alegria só que você que eu levo lá para baixo deixa em cima você marca aqui nesse galpão a deixa aí né nesse galpãozão aí né depois ela tem que levar tudo para oficina né para pôr os isofilo pôr os trem né vai ficar melhor mesmo o tio eu já sei como é que eu vou chamar essa série tio vou chamar de Fazenda Gaúcha cara o que que tu acha mais legal né falar Fazenda Gaúcha então beleza e fica massa né tio E aí é mas e por que Fazenda Gaúcha é porque é do Paraná que a parte do sul não bora entra aqui no caminhão outro e leva para você não andar isso a distância e aí eu vou em cima do guincho aí ó ó dentro daí é como se eu tivesse a Nanderea é que loucura o legal que marca meu velocímetro também homem que massa tá 21 por hora 20 de nove a loucura tipo como é que tá marcando com as rodas parada velho física para queimar olha o farm dando trabalho para nós os pesado o episódio de hoje então foi buscando a nossa nova coletadeira lembrando que amanhã aqui no canal não sei como é que vai ser o cronograma ali do Andrade se ele vai encaixar depois do Campina ou se ele vai fazer lá também é vamos ver depois ativo vamos decidir como vai ser e enfim a gente vai apresentar então o mapa que a gente fez a viagem lá para o Mato Grosso aqui dentro da série rapaziada então até quem assistiu até o final coloca a hashtag MT o inicial de Mato Grosso MT né coloca a hashtag aí para a gente ver que esse vídeo tá lá no final lembrando que a gente fez uma enquete ontem para ver se vocês preferem os episódios grandes ou pequenos ou médios então vai no vídeo de ontem também para comentar tio que a gente fez essa enquete para o pessoal ajudar a nós aí né Tio Andrade Exatamente para ficar o gosto de todo mundo né tem pessoas que tem mais tempo outras não e teve um aí um dia que falou para nós fazer uma hora de vídeo lá ele uma hora nós vai fazer quando lançar a nova DLC agora né tio a DLC da Premium aí né aí nós vamos fazer uma hora para pesado nova DLC mostrando o mapa todos os detalhes então se você curte farm mano canal do Andrade canal do Fabinho é o lugar certo para vocês se inscreve aqui tem vídeo todo dia e a gente vai trazer muita novidade para vocês conforme os dias aí na né Exatamente não tem ainda trabalhador vocês acham que não trabalhar rapaziada então isso aí tá aí mais um episódio da Fazenda Gaúcha vou começar a chamar assim gostei tio Fazenda Gaúcha então até o próximo vídeo pesada estrear o like igual a gente fala like no arigo e de vontade até o próximo vídeo valeu Tio Andrade valor pesada fiquem todos com Deus e é nóis amanhã toma de volta tio valeu fui